E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo aí de Arma 3 no modo Altis Life, Polícia 24 horas E já vai deixando o seu like aí no começo do vídeo, você que tá chegando agora no canal aí e não foi inscrito Inscreva-se, seja muito bem-vindo, compartilha o vídeo aí pra me ajudar na divulgação E partiu, porque hoje tem operação Na casinha parece que tá... tá livre Ó, ó, rebelde lá na chaninha, lá no posto Sim, tô vendo Ó, tá esperando pra pegar a copa, tá correndo com a arma na mão Tá vindo pra mim Ele vai subir na construção, hein, vai tomar Opa, outro rebelde lá na casinha quebrada atrás do posto Tá, fica olhando pra ele, que esse daqui vai cair Cadê o águia? Vem águia pra cá, papo deles Chamar atenção E fica de olho no outro rebelde lá De gasolina Fica de olho no outro rebelde Ó lá, ele atirando Fica de olho no outro rebelde É Pera aí que eu vou mudar de posição aqui rapidão Só tô esperando a oportunidade pra ele cair, hein Beleza, tá liberado o fogo Mandaram o CTRL-T e o PVP já foi mandado aí Acabaram de matar um civil aí Faz horas que eles estão aqui Fazendo essa graça Nossa, mano, tremendo muito Vai, vai, vou atirar Pera aí Agora Um, dois, três Já 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 foi um Cadê o outro? Nossa Na construção Tá atirando em mim, tá atirando em mim Não, o da construção O meu já acertei um tiro Tá na beirada da pista Boa Na beira da pista É, perto da suba, no meio da pista lá Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tem um visual Belo tiro Deixei pra trás aqui Visual Castelo, eu vou marcar onde ele tá, hein Beleza Se o Águia puder marcar melhor ainda Tá se movimentando Do lado da SUV Do lado mesmo? Nas plantinhas, não é isso? Atrás da SUV Entre um SUV Entre um SUV e a outra Não tô vendo Ele tá atrás da pedra Ah, já vi, já vi Vai correr, vai correr, hein Já vi Nós tô Vai correr Tô dando supressão lá Ele vai correr Tá, ele tá deitado É grande da pedra Beleza, tô com a visão muito ruim Vou me aproximar lá, hein Vou me aproximar Vou avançar É fácil de marcar, mano Eu vou marcar Atualizar aqui, ó Ó, exatamente agora onde eu marquei Ele tá lá, cara Olha ele lá, tirando Que mesmo, Cascado Só você pega o cover Atrás dessa casa aqui, ó Beleza Vou pegar ele Vou pegar ele Tá bem Cuidado com o Sambu lá atrás, hein Castelo É, o Sambu tá atrás lá, hein Dá um tiro em um agora, acaba o Ebert Sai dentro do Ebert Dá um tiro em um Ele tá atirando aqui, ó Vai, dá um tiro Dá um tiro Dá um tiro nele Caralho, Castelo Isso é bom assim demais Castelo quer dar um peso no cara Abre fogo Abre fogo Abre fogo, Ebert Castelo tá bem próximo dele, ó Acorda pra cuspir, sujeito Aua, que tu, velho Misericórdia Cadê? Ele pensou que você pegou ele daqui, acredita? Tenho certeza, mano Mais uma operação bem sucedida, hein Muito obrigado, Águia, pelo apoio aí, TKS Isso que é um Águia, rapaz O que é isso? cuidado com o cabral que tá aqui né nossa tô sem comunicação e agora tão me ouvindo sim a beleza visual que vai matar pode eu tenho visual aqui é eu acho que acho que foi aqueles cara do da caminhonete em soube nele completa foi foi tem mais de um tem mais de um outro tá onde dentro do veículo posso pegar pode deixa chegar mais perto ele tá com um binóculo lá dentro é um já tá pronto pra sair em deixa chegar mais perto peraí eu acho que me achou correu não que o binóculo tá bem na minha frente pegar o do carro primeiro pegar o do carro primeiro vai pode ir fazer alguma coisa aí tô perto vou abrir fogar do binóculo 1 2 6 já correu maluco se abaixou tá lá dentro do posto já era matou os dois não consegui acertar não eu acho que não era só dois não em estava só com a cabecinha mano é você atirando aí cabo é ele morreu não passa porra tem que fazer vida parceiro deixa o castelo rutear lá para dar um texto nesse vagabundo ele tá mancando ele tá mancando pelo menos nós fazer um rp com ele que foi para trás do posto pronto vai deixar só tinha três tinha três cara eu tô dentro do posto tá dentro do posto eu vi um dois só quiser o mapa hein vou dar um tesão nele para pegar uma cadeia me dá um couve velho dá um chiro dá um chiro dá um chiro de de supressão tô atirando em vai castelo tá na porta ele tá com um teso na mão o negócio na mão pode pegar ele pode pegar o castelo porra já era não tem perigo esse cara tinha dois três três cuidado em porra algema toda três ladrão mano tudo tem falta mais um volta mais um imobilizar forma de mobiliza todos aí pega ptr e um correu 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 mais um correu mais valeu valeu um bugou velho até você não pegou o algema não pegou dá um bugou fala castelo por cima irmão aqui tem caveira rapaz que tem caveira irmão ladrão safado tenta correr desafio né vai correr na bala mano bugou minha minha tese acabou munição como que perdeu a gente perdeu os pentes assim você fez ou ele o problema foi que ele o efeito acabou e ele foi opa samu nossa aí eu vem com a senente desligada da nisso aí mais uma salta poxa galera que a gente me toque vai sair hein tô vendo tô vendo tá tranquilo atira calma ele foi para trás tem tá indo embora se você vai pegar alguém no morro e mais ou menos aonde está consertado minhas 12 horas do lado do posto esquerda do posto tô vendo fica olhando o morro ver se vai descer alguém naquela construção desceu não atirou ele viu ele viu tá correndo nossa atirou em mim viu tem alguém tem alguém porque alguém alertou a presser mas todo o rosto neste ano e aí e aí e acessa naquela torre pode ser e aí Unidade 3, por gentileza, atualiza o QR-8 que é cedo. Veículo suspeito, vai passar por vocês agora. Armado, armado, armado. Se não me engano, tá armado, hein. Tá com o cana. Não faz parte do QR-8 do posto, não faz parte. Necessário aí fazer a abordagem. A situação do posto tá controlada. Possivelmente tem mais gente aqui, mais um. Tô achando que ele pode tá no topo dessa montanha aí, viu, Cabo R. Naquela casinha quebrada ali em cima. Que ele... O... 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 O off-road tava indo em direção pra lá. É, né. Helicóptero com o gunner. Acho que não tem. Vindo pra cá. Tá atirando, tá atirando. Tá do meu lado. Vai cair, vai cair. Já foi. Boa. Mas a gente vai achar esse outro aí, hein. Atenção, unidade. O indivíduo dentro é o HP de cavalo, hein. Acabou o posto, hein. Veículo. Tô vendo ainda, tô escutando. Vomitou esse view. Vem, vem, vem pra VTR. Aí. Off-road. Off-road-vendélde. Passou pra... Que doente tava vindo. Vem, 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 vem. Foi pra esquerda aqui, né? É. Tinha gana? Não. Tô aí. Tá na frente aí. Ué. Aí, ó. Descendo aí, tá vendo? Ué, todo nosso. Vem, 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 vem. Paralho na casa? Tem outro? Não sei. Tô atual. No princípio, tá nil, hein. Vamos lá. Tô verificando a capelinha, hein. Só foi ele. Só. É, meu caro, você... Perdeu. Pararam lá, ó. Um correu fora. Oxe, não acredito que esses caras vão fazer posto. Será que vem com ele nessa frente? Correu por... Por pé de cana lá, ó. Toma aí. Tá correndo, hein? Sim, correram pra trás. Por espé de... De matagal. Se precisar, mas por segredo não fazer o posto. Cuidado. Tô com muito frame droga. Deixa eu marcar a VTR. Vai tentar caçar eles? Vamos, né? Vamos. Nosso suspeito. Muito suspeito. Parece que, se eu não me engano, um deles tava armado. Tem um cara aqui, hein. Tem? Uhum. E aí, faz o que você for dar a voz de... Nossa. Sério isso? Tá aí do carro, hein. Do lado esquerdo do... Do hatchback deles. É, perto de uma pedrinha lá. Vem pertinho do hatchback deles. Boa, Charder. Tá todos os dois aí? Boa. Charder. Tem não. São acho que quatro ou três. Tem dois perto do hatchback e outro eu não sei. Lennox, vou fechar uma viatura quatro aí com o bêbado, beleza? Uhum. Valeu. Falou, valeu, Castela. Valeu. Tem dois no meu corpo. Já foi. Apesar que teve baixa aí do senhor, mas... Uma operação bem sucedida. Tem problema. Cuidado que pode ter mais um, né? Sim, sim. Apesar que... Tive contato visual de dois, né? Quando correu. É, eu também. O cara tá pedindo pra morrer, velho. Ainda tá na treta aí, Sargento? Eu tô, hein. Pode pegar o civil, moço. O civil... O cara que tava dentro da casa ainda matou um cara aí, ó. Olha aí, ó. Tá aqui eles, tá aqui eles, ó. Aonde? Tem uns aqui, tem uns aqui. Pegar esses caras aí. Vamos. Quando dá ordem aí, eu ligo a sirene, hein? Aquela é a sua abordagem, hein? Beleza. Eu não sei se eu vou conseguir passar ele, porque... Eles estão... Vamos conseguir. Bateu? Bateu, 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 bateu. Eles bateram ali à esquerda, viu, Castelo? À esquerda. Logo agora você já vai ver o carro deles. Ali, ali, ó. Tá reparando. Liga a sirene, hein? Dá a sirene. Um morreu. Tem um de roupa de mergulho, hein? Morreu os dois. Nossa, mano. Que lesado. Na batida? É. Esses caras estão morrendo e se desconectando. Eu vou mostrar amanhã pro Thiago. Já mostra mesmo. E o outro morreu não sei aonde. Eu acho que na maleta. Só pode. Aqui dentro do carro. Tá dentro do carro aqui, morto. Foi cancelado. Eu falei, puta merda. Eu tenho que aprender do zero de novo. Fui ver o carro sumiu. Ó, o helicóptero, hein? Tem um caminhão aqui. Vem, 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 vem. Entra. Deixa o nosso cocaína. Cocaína. Passou pra lá? Sim, vai, vai, vai. Vai ou não, entra. Peraí. Ó, desviou. Já desviou, hein? Tem um hatchback ali na frente. Em movimento? Liga a sirene, liga a sirene que ele tá fechado. Liga a sirene que ele tá trancado. Vai descer, hein? Cuidado, cuidado. Vai descer, vai descer. Tá vendo, Trump? O centro de cavalo? Não, aqui aí. É a nossa posição. Vai, toma a lesada. Venha me matar. Boa. Ó o pilantra aí. Cuidado com a... Ó, ó. Gente, o carro dele tá ali atrás. Tem outro carro, então, né? Sim, tem um carro, um carro também. Um, acho que é um SUV. Aonde, aonde? Atrás, aonde? Aí, seis horas da nossa viatura. Eita, vocês já estão vasculhando o veículo, hein? Quem foi que vasculhou aí? Não, fui eu, sem querer. Eu fui apertar o registro. Cuidado. Cuidado que esse sem querer aí dá uma merda que você nem imagina, cara. Pois é. Muito cuidado, cara. Tô sendo ativiso, velho. Eita, cudeu, hein? Peraí, você tava... Você tava... Peraí, Castelo. A gente... Olha, esse... O hatchback tava lá atrás na principal? Não. Ele tava fazendo a segurança desse caminhão aí, ó. O caminhão veio pra cá e ele seguiu aqui na principal e se escondeu mais ou menos aí na frente, ó. Ah, agora eu entendi. Foi hatchback não, foi uma SUV. Hum, entendi. Lesado tomar um cara de tiro pelo meio da cara, mano. Esse cara tá lá, viu, sargento? Tem um veículo lá na frente que é desse Vult aí, que morreu agora. Aí, vamos, remit. Então, esse cara matou ele lá. Olha o remit aí, mano. Deve tá cheio de droga, hein? A gente vai aguardar. A gente tá indo. Vai aguardar. O ladrão deve estar embaixo. Ué? O ladrão deve estar lá embaixo. A gente vai pedir o inferido ataque. Ah, sim. A gente tá furando ali mesmo. Tá bizarro. Vamos fazer o que é rio lá da invasão. Agora ali está a área de PVP. Acabou de matar um cara lá. A gente vai enquadrar ele lá na casa mesmo. Ah, beleza. Ele deve estar lá. Não é possível. Porque eu vi esse carinha passando no jipe, a gorinha. E ele matou esse cara a gorinha. No mesmo nome do cara. Matou ele. Ele na frente da casa. O jipe está lá ainda. Provavelmente é ele. O Vult se desconectou. Aproveitando a madrugada para poder desconectá-lo. Esse outro jipe deve ser do nego ladrão. Passando lá para casa. Correu. Tem alguém na casa de trás dando apoio aí? Estou aqui. Eu consigo ver a frente da casa aqui, viu? E um pouco da lateral. Granada lá dentro. Desceu dois aqui, hein? Desceu dois aqui, hein? Armado, armado. Aziz? Aqui, aqui onde eu estou. Na minha frente. Estão na frente da casa. Três, três. Fortemente armado. Estou vendo, estou vendo. Estou em missão para atirar a pele. Estou em missão para atirar? Granada lá, caralho. Olha o olho, olha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Está atirando em mim. Um caiu, um caiu. O outro está atrás da nossa casa. Lá na frente. Joga uma granada lá Já foi Matou? Matou? Boa, boa Caiu os três, hein Operação top Invadei de boa a casa do vagabundo Desconectou É, só recolher as provas aí Depois passar pra DM Mais uma operação bem sucedida Aí Tá aí na casinha Beleza Vou trocar, hein O cara pode tá aqui na frente Em qualquer canto Veículo não tem lá Não é esse esconderijo, não Opa, já vi, já vi Já vi, já vi, negro ladrão Tá nos contêiner vermelho Bem ali, ó Agora é o seguinte Ah, já vi, já vi Se tiver visual de fogo Pode abater Já foi Já foi Já foi Nossa, me atirar Tem gente aqui, tem gente aqui Atirar de mim Lá embaixo Nossa Tá lá embaixo? Não sei de onde foi que veio fogo não Veio muito de perto de mim Tá, beleza Eita Lá do outro morro É do outro morro mesmo? Do morro que eu marquei B Do morro B Morro B Vai deixar Nossa Já foi Aqui na minha frente, hein Nossa Olha o corpo rolando do negão Eita Que corpão Eu pago pra você Vamos lá Não, PCA não Agora todo mundo já Metralhar o pulso ali, galera É metralhar mesmo Vamos Bêbado e Cabral Bêbado e Cabral Atrás da gente Atrás da gente 200 metros E aumentando isso aqui Não diminui o FPS, não? Mano, já imaginou? Já imaginou? Mano, que delícia Ficou isso aqui, mano É mesmo, velho Deixa aí Não vi ninguém lá no posto Não vi ninguém? Pois é Vamos rushar nessa porra Pousa atrás dessa Pousa no negativo Dessa árvore Desse carro Dessa casa Bem construída aí, ó Na construção, né Atrás das árvores Atrás das árvores Por aí Pior que deram o toque Agora, não foi? Lá no Azido é bom que mostra o nome do cara que tá roubando Eita, mano Senhor, três minutos Dá tempo de todos Dentei, invadiu o posto Vamos, vamos esbagaçar lá Esbagaçar lá Ficamos dinâmica Eita porra Se nós morrer, vai dar uma merda Vamos lá, mano Todo nosso Pura, pura O pau vai comer agora, mano Cuidado, vou fuzilar essa porta aí, hein? Arrude o posto, arrude o posto Arrudeia Baca na caveira Aqui, mano Porra Porra, águia Olha aí, galera Saindo de uma operação e vindo pra outra Arrudeia